Vamos entender o que é uma distribuição de frequência. Quando a quantidade de elementos que compõem a amostra é grande, precisamos distribuir a frequência em intervalos numéricos. Vamos ver uma situação problema. Uma escola precisa construir uma tabela de frequência a partir da coleta de dados relativos às estaturas de 40 alunos. De que forma isso pode ser feito? Então, gente, nós temos aqui um rol. Já foi preparado, já foi feita a coleta, já foi preparada a tabela primitiva. E aqui nós temos o rol, que é a tabela organizada. Essa tabela está organizada de acordo com a coluna. Observe que começa do menor, vai até o maior, mas na coluna. Vai aumentando aqui pela coluna, não pela linha. Então, como é que nós podemos fazer isso? A grande questão aqui é que se nós formos colocar para cada uma das estaturas um determinado valor da frequência, quantas linhas nós vamos ter nessa tabela? Tem alguns valores que estão repetidos aqui, como 155, 156. Se aqui tem 40 números, de repente nós vamos ter uma tabela aí com, sei lá, 25 números. Vai depender aqui das repetições. Então, uma tabela com 25 linhas não é tão fácil de analisar. O objetivo das tabelas de frequência é facilitar a leitura. Então, a alternativa que nós temos aqui é associar cada número desses aqui dentro de intervalos numéricos. É aí que entra a distribuição de frequência e é isso que nós vamos ver nessa aula. Primeiramente, vamos entender como é que é feita a montagem da tabela de frequência. Nós temos aqui um Rol, que foi aquele Rol que foi dado no início. A primeira coisa que você tem que descobrir aqui é qual é a amplitude da amostra. A amplitude da amostra tem a ver aqui, é a diferença entre o maior e o menor valor da amostra. Então, você observa que o maior valor é 173. Aqui, lembrem-se que é a estatura, mas está em centímetros. Por exemplo, 1,73m é 173cm. Então, esse é o maior, a estatura. E a menor é 150. Quando você subtrai 173 com 150, você vai ter o total de 23. Esse é o valor da amplitude da amostra. Então, quando falar em amplitude da amostra, é a diferença entre o maior e o menor valor da amostra, do Rol. Segundo, o número de intervalos que serão usados. Os intervalos dependem da quantidade de linhas que vai ter a tabela. Nós não podemos colocar muitas linhas. Vamos estabelecer um valor aqui. Você pode fazer uma tabela com 3 linhas, com 4 linhas, até 6 linhas no máximo. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar 5 intervalos, ou seja, 5 linhas nessa tabela. Como é que nós vamos fazer, então, para calcular esse número de intervalos? Nós vamos pegar aqui 23, que é a amplitude da amostra, e dividir por 5, já que eu quero 5 linhas nessa tabela. 23 centímetros dividido por 5 vai dar igual a 4,6 centímetros. Isso aqui é aproximadamente 5 centímetros. Vamos arredondar. Isso aqui é chamado de amplitude dos intervalos. Então, vamos entender melhor. Nós optamos em fazer 5 intervalos, ou seja, 5 linhas, e cada intervalo tem uma amplitude de 5 centímetros. Cada um desses intervalos vai variar de 5 em 5. Uma observação que nós vamos fazer aqui, que é uma notação que nós vamos usar dentro da tabela, é essa aqui. Quando aparecer 150, esse tracinho aqui, como se fosse um T deitado, até 155, isso aqui é a mesma coisa que você pegar um número que é maior ou igual a 150 e menor que 155. Quando tem esse tracinho, você está incluindo esse valor. Quando não tem o tracinho aqui, você não está incluindo esse valor. Então, isso aqui é um intervalo. Um intervalo numérico. É um número X, que é maior ou igual a 150 e menor que 155.